Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado e no seguimento do que já fiz anteriormente, hoje vou optar por responder a uma pergunta. Esta é uma pergunta que recebi já inúmeras vezes e que entendo que é pertinente. É uma pergunta que pode ajudar várias pessoas. A pergunta que eu selecionei foi a seguinte, como puxar cidadania portuguesa dos meus descendentes? Antes de responder à vossa pergunta eu convido-vos a inscreverem-se no canal e a ativarem as notificações no sininho para que possam receber notificações de novos vídeos. A pergunta que eu fiz há pouco de como puxar cidadania portuguesa dos descendentes encerra em si mesma dois erros. Desde logo a nacionalidade portuguesa não se puxa. A nacionalidade portuguesa é algo que é requerido. As pessoas têm direito a requerer nacionalidade portuguesa. Portanto, não se puxa coisa nenhuma. Não digam puxar a nacionalidade portuguesa ou puxar a cidadania portuguesa porque está errado. É requerer nacionalidade portuguesa. O segundo erro está relacionado com a distinção entre ascendentes e descendentes. Vamos lá saber quem são os vossos ascendentes? Os vossos ascendentes são os vossos pais, os vossos avós, os vossos bisavós. Quem são os vossos descendentes? São os vossos filhos, os vossos netos, os vossos bisnetos. E portanto, quando vocês têm um bisavô português, um avô português, ou o vosso pai ou a vossa mãe são portugueses, vocês têm o quê? Têm um ascendente português. Vocês não têm um descendente. Como disse, os vossos descendentes são os vossos filhos, os vossos netos e os vossos bisnetos. Este posto, isto devidamente esclarecido, não voltem a dizer puxar a cidadania portuguesa dos descendentes. Chegados a esta fase, eu gostaria de convidar-vos a assistir dois vídeos. Eu vou falar um pouco acerca de como requerer nacionalidade portuguesa tendo ascendentes portugueses. No entanto, ainda assim, convido-vos a assistir dois vídeos que tenho. Vou começar por dar-vos o seguinte exemplo. Suponhamos alguém que tem um bisavô português. Desde logo, eu quero deixar claro mais uma vez que não é relevante o bisavô português, aquele que tem nacionalidade portuguesa, aquele que nasceu em Portugal, não é relevante estar vivo. O que é importante para o processo é saber quem são os descendentes que estão vivos. E vamos começar por um exemplo em que o filho do português e o neto do português estão vivos e o bisneto quer requerer nacionalidade portuguesa. O que é que temos que fazer neste caso? Neste caso, temos que começar por requerer nacionalidade portuguesa para o filho do português e de seguida para o neto do português. Nós já sabemos que apenas o próprio pode requerer nacionalidade portuguesa, ou seja, o bisneto do português não se pode substituir ao pai e ao avô e requerer nacionalidade portuguesa para eles. Ou seja, apenas o pai e o avô podem requerer nacionalidade portuguesa para si próprios. Neste caso, neste exemplo que vos estou a dar, o processo do filho do português demorará cerca de 4 meses a ser concluído, ou seja, o avô do nosso interessado, em cerca de 4 meses, terá nacionalidade portuguesa e, idêntico prazo levará ao processo do pai. Ou seja, o pai do nosso interessado, que neste caso concreto é neto de português, verá o seu processo concluído em cerca de 4 meses. Estando estas duas etapas concluídas, o nosso bisneto do português está em condições de requerer nacionalidade portuguesa e o seu processo também demorará cerca de 4 meses. Este foi o primeiro exemplo. Vamos agora para o segundo exemplo. No segundo exemplo, o filho do português estará falecido. Nós temos o bisavô nascido em Portugal, com nacionalidade portuguesa, mas o filho do português, avô do nosso interessado, já faleceu. O que é que temos que fazer? Temos que começar por requerer nacionalidade portuguesa para o neto do português. Ou seja, o neto do português terá que, como já expliquei, por si próprio requerer nacionalidade portuguesa. Ora, como se diz no Brasil, nós vamos pular uma geração. E pulando uma geração, o processo do neto demorará mais de 2 anos. Contem com este prazo. Não será um processo célebre. Ao contrário das etapas anteriores, em que eu dizia que cada uma delas demorará cerca de 4 meses, o processo do neto, como disse, pulando uma geração, demorará mais de 2 anos. A maior dificuldade no processo é este. Este processo, nós já sabemos, assistam ao meu vídeo, assistam ao ouvido onde eu falo acerca deste assunto. No processo do neto, nós já não teremos que apresentar provas de efetiva ligação, mas será um processo demorado. Mas, concluído com sucesso este processo, concluída com sucesso esta etapa do neto, saltando então uma geração, o processo do bisneto será bastante simples. Será um processo que demorará cerca de 4 meses. Seria importante, como referi, assistirem a 2 dos meus vídeos onde falo acerca destes assuntos, está bem? Aquele vídeo onde as gerações estão vivas e o vídeo onde uma das gerações já faleceu, filho do português, e o bisneto quer recerir a nacionalidade portuguesa, porque lá eu alongo-me um bocadinho mais. Eu há pouco convidei-vos a inscreverem-se no canal e ativarem as notificações. Portanto, agora convido-vos a deixarem o vosso like, a deixarem os vossos comentários no vídeo e já agora partilhem o vídeo com os vossos amigos. Muito obrigado a todos! Obrigado. Obrigado.